E nesta sexta-feira nós seremos contemplados com um poema que fala de amor. Carlos Dumont de Andrade, ele soube, nessas belas palavras, traduzir o mais bonito de todos os sentimentos. Esse poema chama-se As 100, com S, Razões do Amor. Eu te amo porque te amo. Não precisa ser amante e nem sempre sabe ser. Eu te amo porque te amo. Amor é estado de graça e com amor não se paga. Amor é dado de graça, é semeado no vento, na cachoeira, no elipse. Amor foge a dicionários e a regulamentos vários. Eu te amo porque não amo bastante ou demais a mim. Porque amor não se troca, não se conjuga, nem se ama. Porque amor é amor a nada, feliz e forte em si mesmo. Amor é primo da morte e da morte vencedor. Por mais que o matem e matam a cada instante de amor. Impecável, não? Então hoje nós encerramos o Via Poética dessa semana, que homenageou o poeta Carlos Dumont de Andrade. Se você quiser, bonitão, você também, bonitinho, recitar essas belas palavras, um para o outro, você pode encontrar essa poesia no nosso site. Só você clicar no link do Via Poética e, se preferir, pode também encontrar no livro Corpo. Eu tenho esse livro espetacular, que é de 1984, do qual ele foi extraído. E não se preocupe, porque vem mais Via Poética por aí, celebrando e homenageando os grandes nomes que fizeram histórias e rimas com suas palavras.